O motorista vinha de São Bernardo do Campo, São Paulo e seguia para São José dos Campos A carreta transportava peças de automóveis quando começou a chicotear Perdeu o controle vindo a derrubar sua carga no canteiro central O acidente não deixou vítimas, mas a faixa da esquerda da rodovia Carvalho Pinto, quilômetro 82 Ficou interditada até as quatro da tarde Ficou interditada até as quatro da tarde